Há sempre momentos em que sentimos aquele o que é que eu estou aqui a fazer. Não é melancolia, não é excesso de discernimento. É uma capacidade de nos distanciarmos perante as coisas, de as relativizarmos. Uma faculdade nos reconhecermos enquanto entropia. Gonçalo Woddington falou sobre esta e outras questões, como a de saber rir de si próprio, do seu sentido de humor mordaz, ou sobre a aventura de ser posto a ler os sete volumes de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, para escrever Albertino, Continente Celeste, a peça de teatro que encenou antes do nosso desporto preferido presente, que estreia agora no início de junho no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, integrada no Festival Alcântara. As duas peças foram editadas em Livre pela Abismo, a editora de João Paulo Coutrinte, quem os autores dizem que os trata como família. Costumam até promover jantares e longas tortúlias no restaurante ao lado do escritório da editora, Valério Romão incluído, o escritor de Autismo e o da Joana, que aproximam o Woddington da família. A certa altura, Albertino vira-se e diz, mil vezes levar no cu do que levar com as tuas parvoices. Podia ser uma frase saída de uma dessas noites. E poderão ainda aparecer, ficam desde já avisados, mas sempre na recela. Sempre. E após um encontro em Setúbal, com o Gouveia Monteiro, esse fio de gatinhos começou a aumentar. Quer dizer que o amor está no ar. E eu, pronto, tenho algum ciúme, mas fico feliz. Fico feliz pela felicidade dos outros. Valério, é isso que eu tenho a dizer. Beijinhos. A ligação com o Valério começou por causa do Conto da Granta. Eu estava a ler o Conto da Granta, ainda não tinha acabado o Conto da Granta, e achei que aquilo dava uma curta-metragem muito fixe. E então, quando acabei de ligar, entrei em contacto com o Carlos Vaz Marques e pedi-lhe o contacto do Valério Romano. E, obviamente, ele tinha Facebook. E a partir do Facebook foi quando eu mostrei o interesse ao Valério. Olha, eu gostava de adaptar, porque acho que aquilo dava realmente uma boa curta-metragem. E, a partir daí, ele começou a ver as minhas peças, eu vou ler as coisas delas, as relações de amor. E, então, a verdade é que, neste momento, o que nós temos é um projeto um bocadinho mais alargado, que é chamar-lhe da Família, a partir do livro dele, embora alguns contos de facas também entrem, e vai ser adaptado para uma série. Ou seja, cada episódio é uma história e cada episódio é realizado por uma pessoa diferente. A única ligação é o facto de ser a obra do Valério Romano. Isso, pensando bem, o nome do projeto da Família não poderia ser melhor, obviamente, tendo em conta também a natureza do trabalho dele e do livro da Família, mas também porque os outros contos, facas que nós também fizemos, é uma espécie de shortlist, quer dizer, da Família era um nome ao qual não poderíamos escapar. E, neste momento, é nisso que nós estamos, ou seja, está a ser desenvolvido esse projeto e, obviamente, é preciso o apoio de uma televisão e esperamos que assim aconteça. Está a ser tratado agora. Portanto, tornou-se uma coisa mais alargada. eu vou realizando a mesma o conto, neste caso, à medida que fomos recuperando a mãe. Espero eu que se faça. Está prometido. Vai ser feito. Eu conheci também o Caeiro na Mimosa. Portanto, não foi num contexto qualquer. Ou seja, a questão da Mimosa foi... Da Mimosa não, da Abismo. Foi muito por... Foi a intervenção do Valério. O Valério foi ver a peça do Albertino e gostou muito da peça e resolveu dizer ao Sr. Editor, ao Sr. Cotri, vai ver a peça. Aquilo era interessante de ser adaptado. E ele foi ver a peça e, obviamente, o encontro, falarmos, foi na Casa Mãe da Abismo, que não é aquele espaço de galeria, é realmente a Mimosa, onde eu conheci essa malta toda, nomeadamente o Castro Queiro. Epá, quando tu fazes alguma pergunta, como, por exemplo, o que é o tempo, que é uma coisa que eu fiz, não é? Para começar, nas questões da filosofia e da astrofísica para a peça Albertino, o que é o tempo, que é uma pergunta bastante infantil, de alguma forma, mas que são essas perguntas que suscitam as respostas mais interessantes, foi uma conversa muito, muito abrangente e uma daquelas conversas que eu precisei de muito tempo para digerir, porque a quantidade de informação o meu cérebro não está habituado a digerir. E ele também, porque uma das coisas interessantes, obviamente, é que ele é uma pessoa completamente fora do meu campo. O meu campo, quando eu digo mesmo campo de trabalho, académico, porque o meu nível de escolaridade é uma vergonha. E então, tudo o que ele me disse, tudo o que ele me... Lê isto, já ouvi-te falar neste autor, põe posts, manda mails, ou seja, é uma quantidade de informação e depois nós percebemos de onde é que vem aquela cabeça e aquele... Pronto. Ele é realmente um mestre, porque eu chamo-lhe mestre, ele é mestre o quê? E depois é tudo das artes marciais também, ele é mestre em tudo e foi uma ajuda mesmo preciosa. O mesmo se passou com muitas das pessoas que eu conheci lá, ou seja, a vontade, quando eu conheço pessoas que não têm rigorosamente nada a ver com as pessoas que eu frequento, toca, no fundo, açugar todo o conhecimento que eu consigo, e o que é que andas a ler, ou seja, conhecê-las, não é? Que música ouves, o que é que lês, de que poesia gostas, não é? E isso é, acho que é a melhor maneira de conhecer as pessoas e com o Castro Caíro foi assim, porque realmente é uma pessoa... E eu desconfiava que conhecia o Castro Caíro de algum lado, até que ao segundo encontro ele me disse que era dos Matarratos. Portanto, é assim, não é? E eu, ok, claro, porque eu lembro-me de ainda aí, pá, era muito, muito puto, mas eu ainda fui viver com o meu irmão, que era mais velho, ainda vi Matarratos ao vivo. Quer dizer, vi, vi uns gajos num palco a tocarem muito alto e uns gajos na moche e eu cá ao fundo, que o meu irmão não me deixava ir para a moche, eu vi e pronto, ele já era alto. Portanto, lembro-me dele aí. E é, realmente, aquilo é uma familiarismo. Neste caso foi mesmo, eu não pensei à partida como uma ideia de eu vou buscar na ciência matéria para o teatro. Neste caso foi, quando estava a ler Em Busca do Tempo Perdido, eu tinha na altura, havia um projeto que já estava no fundo apalavrado com o Teatro São Luís, era outro autor que ia escrever, não tínhamos bem decidido o que íamos fazer e eu achei que o Em Busca do Tempo Perdido tinha qualquer coisa que deveria ser feito um projeto a partir daquela obra, daquela megalomania. E eu falei a esse autor e ele disse eu acho que isso não é para mim, acho que isso deve ser feito com as pessoas que estão envolvidas no projeto porque eu escrevo sozinho, fechado, não é uma coisa e a conversa foi avançando até que ele disse porque é que não fazes tu já que estás tão interessado, estás tão dentro do assunto, estás bem acompanhado porque na altura já era a Carla e o Tiago Rodrigues que estavam envolvidos no projeto e eu pensei nisso há alguns dias e achei ele se calhar tem razão porque não tentar o São Luís e o Teatro Nacional São João que eram os dois coprotores não disseram ok, bora lá experimentar se for uma vergonha nunca mais cá entres não, por acaso nunca diriam tal coisa e a partir daí eu quando comecei a ler já com o objetivo de escrever qualquer coisa comecei-me a sentir apertado porque aquilo é gigante ou seja, é volumoso é denso é tudo, é pesado e depois como é óbvio a partir do título logo ao analisar o título o tempo entramos nestas questões mais modernas da ciência que é da astrofísica e da cosmologia porque o tempo tem esta questão ligada à entropia e isto e aquilo e aquilo outro e eu fui dar aí por acaso e depois lembrei-me então se eu tenho que entrar por aqui o Pedro Gil Ferreira que é um astrofísico e cosmólogo que vive na Inglaterra já há algum tempo e é professor em Oxford eu pensei ele é que é o gajo que me vai dar e eu falei-lhe e ele deu-me quatro ou cinco livros para ler ou seja, se queres falar sobre isto chama-se uma espécie de bíblia e portanto esse acabou por ser um acidente a partir daí aquilo começou a tornar-se uma ideia ou seja então se a minha ideia é que isto seja uma espécie de soaré como ele que escreve sobre as personagens todas ele é quase aquelas ele é aquelas personagens todas portanto uma espécie de o barão de Charles que é o o mestre das cerimónias em todas as soares porque não este Marcelo da minha peça ser um mestre ser esse mestre de cerimónias ser o anfitrião que resolve falar e dissertar sobre o tempo então aí entramos nesse campo altamente denso da ciência em que começamos a perceber ele está a falar nas questões físicas do tempo porque está-nos a tentar dar umas pistas sobre como é que é possível andar para trás no tempo e eu tentar resolver uma coisa que ficou mal resolvida com a Albertina ou seja foi por aí que entrou a ciência mas foi um acidente mas ou seja ainda bem porque aquilo realmente deu-me muita matéria e ensinou-me coisas que eu nunca na vida iria pensar sobre ou ler sobre se não tivesse sido por aí há uma coisa que é estupidez natural é uma coisa que a minha mãe dizia alegria estupidez natural mas que tem a ver com isso que tu estás a dizer se eu tivesse quer dizer eu vou pôndo a coisa de outra eu nunca decidiria fazer algo a partir do à procura do tempo perdido se eu estivesse já no quinto volume ou ao mesmo no quarto porque eu teria a real noção daquilo que chamam a catedral ou seja o tamanho a complexidade arquitetónica daquela obra é mesmo só quem lê é que percebe na minha inocência e na minha estupidez natural em que no primeiro volume eu já estava a guinar para um este gajo é um name dropper é super arrogante eu já percebi que és muito inteligente e que sabes tudo sobre todos os pintores tudo sobre tudo ele sabe tudo sobre tudo mas há uma dada altura em que isto é o que me aconteceu a mim pessoalmente em que eu digo epá és mesmo é mesmo genial tens todo o direito de ser arrogante como és porque tu és mesmo genial aquelas pessoas que eventualmente estaríamos sentados numa grande mesa e a pessoa falaria muito, muito, muito e claro cala-te mas de repente dizes ele pode fazer isto porque ele realmente fala com conhecimento de causa o que hoje em dia é uma fazendo aqui um parênteses é algo que eu respeito imenso ou seja há muitas pessoas a falar sobre muita coisa e não sabem patavina do que estão a falar e eu dou o exemplo por exemplo eu gosto muito de ler poesia mas a única coisa que eu faço em relação à poesia é ler eu não escrevo poesia e muito menos falo sobre a poesia porque eu não percebo patavina eu leio poesia e pondo agora do meu lado por exemplo eu não gosto de ver pessoas a falar a não ser que seja conversa de café mas pessoas a falarem sobre teatro ou sobre cinema que não percebem patavina e isso há em tudo há nas artes na política no desporto há tudo fala-se muito sem se saber patavina voltando à minha questão é quando quando aquilo dá a volta e obviamente a grande volta é com o episódio da mandalena de Proust em que no tamanho de sete volumes o episódio da mandalena de Proust é quase uma espécie de primeiro plot point de um filme aquilo começa-me a maravilhar e eu cheguei ao fim do primeiro volume a achar que deveria fazer alguma coisa sobre esta peça se eu tivesse decidido muito mais para o fim eu se calhar desistiria da ideia porque teria a noção de que isto é complexo demais e há muito por onde agarrar e segundo lugar é como uma refeição que é nós no início das refeições pelo menos isso acontece me fala-se muito do que é que eu vou fazer no futuro e de ideias e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo no fim que já está tudo bem bebido e satisfeito com a comida começa-se a falar do passado lembras-te como não sei o que lembras-te não sei então a ideia que eu tenho é que se eu tivesse escolhido fazer isso no fim eu se calhar já estaria satisfeito a obra termina satisfeita de tal maneira que eu nunca iria pegar na obra para fazer o que fosse da mesma forma que quando estava a ler o conto do Valério Romão ia a meio e já sabia que isto dava uma quer dizer o conto do Valério Romão não se compara ao tamanho da catedral para que essa decisão se calhar modificasse mas é preciso às vezes um bocadinho dessa eventualmente inocência ou estupidez para realmente pôr as coisas em andamento a questão e isso eu sabia era realmente o tempo ou seja eu precisei de tempo a gestão de tempo foi mais importante foi porque eu tive ou seja na altura eu estava a fazer tinha uma peça em cena e ao mesmo tempo tinha uma digressão de outras peças e estava a filmar com o Miguel Gomes às mil e uma noites então eu fui tinha um regime de biblioteca ou seja quando eu tinha tempo porque era realmente o melhor sítio para ter uma leitura digamos galopante porque eu para ler aqueles volumes todos mais os livros de ciência eu tinha que ter realmente um calendário e um sistema bem montado e depois foi o sistema de notas ou seja as notas foram realmente muitas ou seja eu ia-se sublinhando tirando notas eu não sou escritor ou seja eu não escrevo aquela ideia de o escritor tem que escrever todos os dias eu não sou escritor o escrever para teatro é consequência ou para cinema é consequência do trabalho que se faz antes de preparação e é também uma das fases do trabalho porque a escrita do guião a escrita da peça é uma das fases do produto final o produto final é uma coisa alvorosa mas está dito e assumido que é no fundo a peça que vamos apresentar ou o filme o problema é que eu às vezes não tinha tempo para no fundo processar as notas que eu tinha e ia avançando na leitura e às vezes havia alturas em que eu parava de ler e voltava tipo 100 páginas atrás e via as notas que eu tinha e fazia uma espécie de processamento mesmo do porquê que eu sublinhei isto esta nota significa o que isto faz um paralelo com aquilo da ciência isto não sei então esse tipo de escrita diária foi aparecendo por processamento no fundo de informação e depois foi das notas todas ter que arranjar pontos de entrada onde é que eu vou entrar até que eu me decidi que é a cena do livro do quinto volume da prisioneira que é a discussão entre o Marcelo e a Albertino que no fundo dita a separação deles esse é o ponto chave ou seja o ponto da peça em que ele ele Marcelo na peça quer no fundo regressar àquela conversa para perceber o que é que correu mal o que é que eu terei dito para ela no fundo dizer uma coisa tão horrível como mil vezes levar no cu do ter que levar contigo nestas tuas para o buiço e vais-se embora então tudo se resume àquele momento só que cada vez que eles repetem aquela conversa ela que no fundo regressa dos mortos pela mão dele também tem uma palavra a dizer sobre o que disse quer dizer apesar de tu ter escrito esta peça e as palavras serem tuas se calhar não estás a perceber muito bem o que eu quis dizer e aquilo corre sempre mal para o lado dele portanto eu consegui no fundo encontrar um ponto de entrada e o que no fundo casa a tal ciência e o tempo numa pequena ideia porque se eu tentasse adaptar um volume ou seja os sete entraríamos nos por isso tem 90 minutos ou então quer dizer um volume um volume se calhar íamos para o Raul Ruiz quer dizer que fez também não achei interessante porque por isso para mim não são as festinhas e as sombrinhas e os espartilhos e há realmente uma coisa estética ali muito predominante mas é muito mais uma voz é uma voz que está presente em todo o lado e que não te larga e que como mosca está em todo o lado ao mesmo tempo e isso é que é o bonito para mim e uma voz é fácil pôr em palco mil como as personagens todas que ele tem já não é tanto e então agarrar-lhe na obra toda mas resumir aquilo a duas pessoas em palco pareceu-me mais económico em todos os pontos de vista tem por aí neste momento em que estamos a falar estou a ensinar a segunda peça que eu escrevi portanto eu escrevi duas peças e meia meia porque houve uma que foi em colaboração neste caso com o Tiago Rodrigues as outras do Albertino sozinho e esta sozinho e é engraçado que eu como ator gosto de um trabalho muito aberto e tenho feito textos originais de pessoas que escrevem enquanto vamos ensaiando no meu caso eu quando comecei a escrever o Albertino eu não sei o que é que ia acontecer portanto eu estava bastante assustado mas o que aconteceu foi que como eu preparei em termos de calendarização fiz um trabalho porreiro a verdade é que eu depois parei durante um mês e meio só para a escrita porque consegui foi no verão tinha dinheiro guardado a Carla estava a trabalhar ou seja a Guita entrava e a família andando em frente a verdade é que quando há esse tipo de escrita que para mim é como as residências artísticas em teatro quando tu vais para um espaço em que estás duas semanas concentrado o trabalho vale por dois meses de ensaio então nesse mês e meio em que o trabalho era diário com um horário assim mesmo preenchido e pesado houve uma grande produção de texto então quando eu cheguei tivemos dois ou três ensaios em que lemos e falámos um bocado e eu depois parei dois dias para reescrever para reescrever não para onde é que eu punha a cena da conversa entre Albertino e o Marcel porque eu tinha todo um longo monólogo que era muito maior do que eu tinha no início só que nós percebemos entre os três a falámos que todo o longo monólogo dele já tem um princípio meio e fim e que há aqui um ponto onde entra a grande conversa que no fundo é o segundo ato e eu já o tinha escrito simplesmente eu não sabia bem vamos ver com ele o que é que eu parei ou seja houve ali um um momento de edição quase de texto mas também de afinar pontas para que ele não entrar à faca e ficou pronto este também é a mesma coisa este veio fechado houve algumas pequenas coisas pequenas frases pequenos detalhes que foram discutidos com eles mas o trabalho também foi feito com muito tempo de antecedência e eu tive há algum tempo não bastante tempo só a escrever e quando eu tenho essas notas todas e o para fugir há aquele pânico do papel em branco e as frases têm que surgir as notas ou seja basta traduzir uma nota para um eu só consigo escrever pensando como ator ou seja a mim se antes me pedissem escreve uma peça para outras pessoas eu seria incapaz tal como já me pediram tipo para uma revista ou para uma coisa qualquer uma vez porque não quer escrever um texto já leio umas coisas eu não consigo argumentista consigo porque eu como ator muitos eu sei eu gosto de pensar o que se deve dizer em palco eu gostaria de dizer isto assim ou em palco ou em platô então quando eu comecei a escrever o Albertino foi a pensar como é que eu diria estas palavras e eu em palco o que é que o meu colega ou outra pessoa diria portanto quando eu traduzo isso em voz ou seja é uma coisa oral eu consigo se fosse sei lá escrever o Albertino o Continente Celeste mas se fosse um livro ou um conto eu seria um seria péssimo nem eu tentaria tal coisa portanto é mesmo a tradução do meu trabalho de ator a base é eu sou um ator que por acaso também escreve as peças e dirige e escreve uns filmes tal como a realização de filmes apareceu pela vontade de fazer papéis em cinema que não há muitos não há muitos interessantes há muito cinema aí a acontecer mas nem todos são interessantes e por outro lado também não vamos fazer todos se não é sempre o mesmo gajo é como lá está o gajo da Nespresso no espaço lá está o gajo da Nespresso a fazer gladiador lá está falando do gajo da Nespresso que é um gajo fixe que é bom ator eu digo há mercados em que podes ter atores a fazerem muitos filmes porque há milhões de filmes a serem velhos nós não há atores que fazem quase todos os filmes em Portugal de repente é sempre o mesmo gajo tipo olha ele agora pôs uma pera agora cortou o cabelo não há muita coisa mas há a vontade de fazer certos papéis não é e a vontade de realizar apareceu porque eu gostava de fazer tal como na história do Valério Romão à medida que fomos recuperando a mãe eu gostava de fazer o papel daquele pai deprimido e estava uma curta se calhar é melhor filmar portanto é sempre o ponto de vista é sempre o ator isto começou curiosamente na altura em que eu estava a fazer a pesquisa para o Albertino o Continente Celeste houve muito material que ficou de parte nessa escolha material esse que não era da peça era simplesmente material de pesquisa mas ficou-me sempre esta coisa do passado e do futuro que já está tão patente na obra dele do Proust e depois obviamente que tinha que estar nesta coisa da minha tradução da obra para a peça houve ali uma dada altura que eu comecei a pesquisar sobre o CETI que é o Search for Intelligent Life aquela malta que anda no fundo a tentar perceber se estamos sozinhos ou não e há de repente fui dar a um a um estudo qualquer interessante que é de um astrofísico russo que é o Kardashev se eu não estou enganado em que ele descreve o que aquilo acha que são os tipos de civilizações e isto com base apenas na evolução do consumo de energia então as civilizações tipo 1 são civilizações que além de dominarem todos os toda a meteorologia os fenómenos meteorológicos já dominam todas as doenças que não existem vão buscar a energia toda diretamente à estrela uma tipo 2 já é interplanetária já muda de planeta e uma tipo 3 já muda de galáxia não sei o quê isto parece uma coisa de e é de alguma forma ainda ficção científica mas tem toda uma lógica matemática e científica porque os números dizem coisas e esta ideia de os números dizerem coisas que na ciência é mesmo interessante ou seja os físicos teóricos imaginam umas coisas e depois lá vão os físicos experimentais provar que eles afinal tinham razão é um bocadinho como os escritores que imaginavam as coisas mais sei lá mais incríveis desde submarinos que faziam isto ou seres que faziam aquilo e de repente aquilo tudo existe então a ideia era tentar pensar o que é que será nós interferirmos diretamente na nossa evolução como espécie e tentar criar um novo humano e isto foi no fundo baseei-me nas obras do Welbeck baseei-me quer dizer não é baseado nas obras tive como inspiração as obras do Welbeck as partículas elementares e a possibilidade de uma ilha e antes que é também uma influência para ele o Welbeck o admirável mundo novo então a ideia é nós temos aqui um grupo de pessoas de cientistas que estão a tentar criar através das suas experiências e da sua intervenção darwiniana o ser humano do futuro mas neste momento estão numa espécie de pausa à espera porque ele está a ser gestado na barriga de uma destas personagens e agora o que é que vamos fazer então resolvem discorrer sobre o que é que será a linguagem do futuro o que é que será o que é que serão os nossos comportamentos do futuro o que é que será os nossos desportos do futuro o que é que acontecerá no fundo no futuro e então nessa pausa nesse tempo de liado acontecem muitas muitas coisas porque é normal quando se trabalha em equipa da mesma forma que em teatro acontece durante muito tempo num sítio fechado as tensões crescem e toda a gente arranja cada um arranja uma forma de se entreter e de as tensões quando crescem às vezes se calhar resolvem essas coisas à pancada ou a discutir ou o que for portanto essa ideia de um laboratório algures no Paulo Sul ou o que for em que eles estão durante não sei quanto tempo fechados e se calhar bebem muito ou se calhar discutem muito ou não se falam durante muito tempo é o que eu tentei passar para aqui e ao mesmo tempo há também tentar perceber qual é que é a nossa evolução em termos de linguagem o que é que Darwinianamente o que é que significa a evolução da própria linguagem e se eles próprios podem interferir nessa evolução da linguagem portanto o Badminton aparece porque é como uma ideia de ou seja para mim o Badminton é um desporto muito elegante muito rápido é um desporto que no fundo o ténis eu adoro ténis já me joguei ténis simplesmente ténis em palco é uma coisa que não me apetecia ver até porque uma bolada podia matar mas o Badminton tem essa coisa que é enganadora que é enquanto que a intensidade que existe e a elegância dos corpos e ao mesmo tempo a educação faz com que aquilo seja um desporto altamente para mim apaixonante porque é super rápido mas a pena não magoa ninguém e isso é uma coisa que irá aparecer porque isto são quatro peças ou seja a segunda peça será só em abril na segunda peça é que o Badminton vai ter realmente mais tempo de antena e neste momento estamos só numa espécie fase de fase inicial porque a segunda parte é nós vermos o que aconteceu com a experiência ou seja o futuro se realmente houve ou não uma evolução em que eles no fundo tiveram realmente intervenção ou não e a terceira parte é ver estas mesmas pessoas daqui a muitos anos muito velhas sem perceberem se o que andaram ali a fazer e a estudar se aquelas experiências tiveram ou não algum efeito e sentem-se uns falhados e que perderam a vida toda a trabalhar para nada que acho que é um bocadinho às vezes eu sinto isso às vezes se calhar estou aqui a trabalhar para nada porque se calhar não acontece como eu quero ou quando eu quero ou eles também não estão contentes ou eles acham não sei estas e a quarta parte no fundo é só uma pessoa que testemunhou todo este processo evolutivo não só evolutivo na questão da espécie mas o próprio processo evolutivo da criação artística das quatro peças portanto isso será só em 2018 é um projeto com alguma não começou por ser uma ideia de quatro peças ao longo do tempo é simplesmente por uma questão de eu quando pensei nestas ideias todas percebi que tinha que ter um elenco de muitas gente tinha que ter bastante dinheiro eu não tenho não tinha capacidade financeira não arranjei apoio suficiente para fazer esta coisa tão megalómana e então a ideia foi então fazer um episódio de cada vez se eu pudesse se calhar faria os quatro em duas semanas e um por dia íamos rodando e fazendo porque a ideia é que as quatro peças apesar de terem no fundo um o mesmo tema tem várias ligações as peças vivem são independentes mas esta ideia ao mesmo tempo de fazer durante dois anos também para mim é interessante porque obriga-me a ter alguma distância depois de fazer uma e pronto se não correr bem a primeira ainda há esperança que a segunda corra melhor no nosso caso nós trabalhamos há alguns anos juntos nós apesar de estarmos juntos há muito mais tempo nós nunca tínhamos trabalhado juntos houve uma altura que começámos a trabalhar e foi numa peça nossa quer dizer eu ensinei e ela entrava e percebemos que ou seja aquela ideia de chegar a casa e não falar sobre trabalho é uma estupidez quer dizer vamos falar sobre o quê? claro que vamos falar sobre trabalho os miúdos também lá querem falar sobre o trabalho dos pais e os pais falam da escola dos miúdos isso não há por outro lado o estímulo é sempre constante o estímulo de criação o estímulo criativo de não repetição de explorar caminhos novos de não de não cairmos numa numa rotina criativa e de por outro lado ela também dirige algumas peças e tem projetos dela em que eu vou entrar como ator e há uma dinâmica que é muito interessante primeiro que não há papas na língua é muito direto por outro lado aqui por exemplo eu falo pouco com ela porque ela já já sabe mais ou menos o que é que eu vou dizer e há como é óbvio toda a gente o resto do elenco sabe que eu e ela vivemos juntos portanto eu falo tudo e mais alguma coisa portanto isto que eu vou dizer a Carla já sabe porque sabe-se lá porque a gente fala de trabalho mas por outro lado há sempre essa a vontade de descobrir qualquer coisa nova e o mesmo acontece com os outros atores porque eu conheço todos os outros atores há muito tempo não trabalhando com eles tantas vezes se calhar quer dizer por acaso no caso do Pedro Gil já trabalhei várias vezes com o Otona menos com o Romeu Runa nunca tinha trabalhado mas já o vi com a Crista já trabalhei mas há quer dizer eu conheço-os eu gosto muito do trabalho deles e sei que neste bate-bola de conversa tudo vai mudar para melhor e essa eu acho que é nesse jogo muito aberto de apontar o que é que é completamente redundante o que é que não é interessante o que é que já já te estás a repetir já o que for esse jogo aberto em cima da mesa é o estimulante de trabalhar com atores pronto por isso é que as pessoas trabalham com normalmente com as mesmas pessoas quer dizer isto não é um não é bem um negócio familiar mas é há uma coisa que é o ambiente entre as pessoas há pessoas que gostam de conflito eu não gosto de ambientes tensos e conflituosos eu gosto de ambientes mesmo de de galhofa e uma das coisas é eu nunca eu não vou para os projetos por causa do projeto em si ou seja não é porque vamos fazer uma peça do autor tal ou vamos fazer isto no sítio tal porque lá temos mais condições temos melhores condições é por causa das pessoas ou seja porque eu sei que com aquelas pessoas há um entendimento que vai fazer com que a peça seja realmente interessante e é isso que aqui é um baseio é dizer o texto é apenas um patamar o que vai e o resultado disto é realmente a maneira como estas pessoas no fundo se dão e aí é que tu podes criar no fundo essa questão quase de casamento multifacetado em que de repente tens 500 mil versões da mesma da mesma cena porque é o que nós devemos descobrir como é que nós fazemos isto porque isso é a base do meu trabalho quando dirijo alguma coisa é como é que nós vamos fazer isto toda a gente fala e toda a gente dá ideias e vamos chegar porque aqui todas as pessoas têm muita experiência em criação ou em cocriação já todos ensinaram dirigiram cocriaram são atores e performers há muito tempo portanto tem que se falar com as pessoas e sobretudo ouvir porque aprende-se imenso nunca tinha pensado e não é aprende-se imenso naquela coisa muito humilde de eu aprendi imenso quando estou com os meus colegas aquela converseta cada sete dias mas não é realmente convidar pessoas muito boas e depois perceber como é que os gás trabalham suponho que eles fazem o mesmo comigo mas às vezes enganam-me algumas coisas isso primeiro foi uma homenagem ao ao João César Monteiro porque há uma história que eu não sei exatamente o que é que ele disse mas há uma história não sei se é um mito mas há qualquer coisa como ele ganhou um projeto e apareceu com um carro novo e disse olha vocês estúpidos porque ele realmente tinha muita piada ele tinha muita piada ele era ele era genial uma das coisas que ele disse na altura da estreia do filme A Branca de Neve em que muita gente ficou indignada com a resposta dele ele disse eu quero que o público português se foda quem fez aquela pergunta estava mesmo a pedir aquela resposta quer dizer a pergunta vinha logo com epá por favor quer dizer a pessoa nem teve a noção do que é que se estava a meter e isso foi um bocado essa homenagem por outro lado é realmente um não deixa de ser incrível receber um apoio do Ica de 500 mil euros para fazer uma primeira obra é incrível eu tenho por outro lado também escrevi que eu sou muito bom na cama porque o Coutrin publicou o meu livro deram-me dinheiro para fazer da DG Artes para fazer mais uma peça e logo a seguir ganho um o Ica pá deve ser a melhor queca de Lisboa portanto é essa essa autocrítica por outro lado obviamente há há uma coisa um bocado quase que já é banal contemporânea desta coisa da autocrítica não é a gente vê o tipo o Louis C.K que é um dos meus ídolos eu gosto muito de tudo o que ele faz não é desde desde ver o Lucky Louie que foi uma coisa que já havia há muito tempo e depois aquelas coisas de stand-up ele teve uma série incrível que era o Louis e agora tem o Horace & Pete pá aquilo é incrível ou seja essa questão da autocrítica é a autocrítica também existe no nas próprias peças no próprio Albertino e nesta aqui há sempre um momento em que vários momentos em que não se levem demasiado a sério nem levem isto demasiado a sério porque quando se leva demasiado a sério também se perde perde-se também a piada e um bocado a noção daquilo que estamos a ver e a noção de que se não houver um bocadinho de distância é impossível refletir sobre o quão bonito ou quão merdoso é o que eu estou a ver há pouco tempo fui ver a peça do Romeo Castellucci que ele teve aqui é uma peça em que a primeira meia hora é um pai e um filho portanto o filho quarentas e muito o pai já muito velhote que se borra constantemente portanto aquilo no fundo é linoleo branco e merda 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 no chão aquilo é um exagero brutal e de repente ele tem uma suspensão durante uns segundos uma pausa que parece uma coisa de dança e que é um momento altamente comovente porque não se esqueçam que isto é teatro tal como a seguir ele já não tem maneira de acionar lá as bombas que rebentam de cocô dentro das fraldas e ele próprio continua a chorar o velho e ele próprio agarra num garrafão com líquido castanha e começa a espalhar na cama como se ele estivesse a desfazer completamente e aquilo é altamente comovente porque ok nós já percebemos é teatro e tudo mas já foi dada a mensagem já percebemos o quão duro isto é e ok mas não levem isto muito a sério isso é às vezes é preciso portanto estatelar-nos no chão e dar com os cornos no chão só que por outro lado é preciso ter cuidado com o fenómeno Hector Studio os atores que vão estudar é porque uma coisa são os atores que realmente são do Hector Studio e que vivem no país Hector Studio outra coisa é aqueles gais que vão para lá e estão lá há três meses e voltam e depois pronto agora vou fazer da sequineda então vou rapar o cabelo e vou espancar a pessoa ou agora tenho que bater e bate mesmo então epá tens mesmo que me dar um soco não a gente finge não tens mesmo que me dar e essas coisas não se levem demasiado a sério embora claro que isto sem exageros porque há coisas que são filmes como por exemplo o Patrício Sherrô fez o Intimidade e que de repente as cenas do Mark Rylance com a atriz que eu não me lembro do nome em que tinham cenas altamente explícitas em tudo o que faziam e aquilo era lindíssimo porque aquela pessoa sabe filmar e aqueles atores ok mas isso é outro campo agora acho que não nos levarmos demasiado a sério e saber termos o ou seja o nosso veneno de escorpião também é bom às vezes ele dar a volta e picarmos a nós próprios para nós sabemos o que é bom há uma coisa por exemplo este fenómeno do Facebook e do não sei o quê pá as parvoices que eu digo para lá eu passo por um idiota total quer dizer mas eu estou me borrifando um bocado para isso porque há pessoas que eu conheço realmente depois há outras que pôs uma fotografia qualquer de uma mãe em yoga o pino e o filho a mamar e o censuraram porque não sei o quê correiro às vezes diz lá umas parvoices e há umas pessoas que ficam muito ofendidas mas por exemplo a mim ofende-me quando se põe a dizer ufa que dia não é mas ou seja essa vida um bocado facebookiana que é uma coisa tão abstrata de alguma coisa ou mesmo no twitter há tantas eu não sou isso ou seja se mandas uma piada que por acaso é um bocadinho mais machista ou é um bocadinho racista ou o que for ou homofóbica tens logo 500 mil pessoas em cima de ti com alguma razão provavelmente mas quer dizer eu no meu no meu dia-a-dia tenho a minha maneira de ser que eventualmente eu levo na cabeça de quem for desde que eu esteja na presença dessas pessoas e que eu respeito a opinião dessas pessoas ali é tudo muito mais por outro lado também não me levo muito a sério nisso acho que é bom gozarmos connosco próprio nessa exposição isso acho que é interessante há uma coisa que é isto tem que ter levado muito a sério o trabalho ou seja é impossível não parar e pensar o que é que eu estou aqui a fazer isto é uma vida super fácil não é? por outro lado eu não posso ser eu não posso estar aqui a pensar bem eu tenho muita sorte porque as pessoas na Síria estão a morrer e porque há alugures noutros países há pessoas que neste momento por causa de uma catástrofe natural não têm o que comer claro que eu tenho isso eu sei disso mas isso eu duvido que alguém tenha esse peso todos os dias na cabeça quando está a fazer qualquer coisa senão não vive ou então vive lá não é? portanto a única forma que tenho de ser honesto comigo próprio é quando eu estou aqui com estas penas de badminton e nesta vida de alguma forma até privilegiada de alguma maneira de estar aqui a fazer estas brincadeiras tem que ser levado mesmo a sério e também custa porque é um trabalho é um horário que é pesado e a minha cabeça frita portanto por outro lado também tens que ter um bocadinho de distância e não te deixes consumir tanto tempo com isto porque isto não é assim tão importante ok se calhar isso é o politicamente correto para mim é super importante para mim isto tem que ser mesmo muito bom isto é a minha vida e eu estou aqui a dar o litro para isto mas sei obviamente que há pessoas muito a mal e pessoas que não estão a ganhar dinheiro nenhum e pessoas que estão sem trabalho e neste momento está um gajo neste momento está a dar uma entrevista que até tem tempo para estar a dar uma entrevista e que está sentada a pé de uma raquete e umas penas e a dissertar sobre o tempo e as civilizações e não sei o quê sim mas dá trabalho a única coisa que neste momento me faz mesmo muita confusão e que eu mas por tal é contraditório porque eu próprio estou aqui a contribuir para esta entropia a única lógica que eu consigo ou a desculpa que eu arranjo é porque neste momento eu estou aqui e estou a falar daquilo que eu faço o meu trabalho e o meu trabalho é fazer peças de teatro neste caso escrevi uma peça de teatro e estou a dirigir eu sei falar sobre isto aquilo que neste momento cada vez mais me faz mesmo muita comissão e é ver a quantidade de pessoas a comentar tudo e mais alguma coisa e não estou a falar só de redes sociais estou mesmo a falar em jornais nas televisões no dia a dia a falar sobre aquilo que não sabem e isso é de alguma forma é está a destruir acho eu está a destruir de alguma forma um pensamento crítico pensamento crítico e não só na área da cultura um pensamento crítico porque o facto de haver uma discussão à séria sobre o que quer que seja essa discussão tem que estar estruturada e tem que estar e as bases têm que ser muito sólidas para que essa discussão exista e para que quem fale sobre saiba mesmo o que está a dizer e isso isso acontece inclusive é no futebol quer dizer liga-se uma televisão e de repente estão lá um que era músico o outro que era não sei o que e está a comentar sobre futebol os chamados os treinadores de bancada mas o futebol vão dar muito dinheiro a esses gajos que vão comentar mas pessoas que falam sobre política eu não me ponho a falar sobre política falo se calhar na Abismo e gosto de falar do outro que deu camisões taladas ou não sei quem agora eu tenho as minhas ideias mas eu falo nos contextos certos não me ponho a falar daquilo que não sei e isso é altamente irritante agora se há uma coisa que me enerva eu gostava mesmo de saber quando é que essas pessoas se catam se calhar está na altura de eu me calar também